Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que vacinas, medicamentos e insumos de saúde são enviados ao Rio de Janeiro para atender a população que sofre com chuvas e enchentes. Construção de novas subestações e linhas de transmissão de energia elétrica em seis estados vai gerar investimentos de mais de 359 milhões de reais. E ainda, o hospital é inaugurado em São Bernardo do Campo, São Paulo e vai ter capacidade anual para 18 mil internações pelo SUS. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!